Hoje é dia nacional do doador voluntário de sangue. Por ano, o Brasil coleta 3,5 milhões de bolsas de sangue, mas esta quantidade está ainda abaixo do ideal. Segundo o Ministério da Saúde, seria preciso chegar a 5,7 milhões de bolsas. Para alcançar a meta e atender a demanda, foi lançado nesta semana um banco de doadores pela internet. A ferramenta está na rede social Facebook. Música para homenagear quem doa sangue. Atitude que leva apenas alguns minutos e pode salvar vidas. Com apenas 16 anos, Bruna já tomou essa iniciativa e foi a primeira doadora menor de idade do Distrito Federal, com direito até certificado. E ela garante. Não dói. São 15 minutos que você passa deitado numa cama, só tirando sangue e esses 15 minutos vai fazer a diferença numa vida toda de uma pessoa. Desde junho, adolescentes a partir dos 16 anos já podem ser doadores, como Bruna. Por lei, basta estar acompanhado do pai ou responsável. Menos de 2% da população brasileira doa sangue. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam 3%. Para alcançar essa meta e atender a demanda, o Ministério da Saúde lançou um banco de doadores virtual. Basta entrar na rede social, preencher os dados e convidar os amigos. As pessoas entram, se cadastram de acordo com o tipo sanguíneo, a idade dela e o local onde elas moram. E todo mundo consegue ver quantos indivíduos têm o sangue A positivo, o B positivo, o A negativo. E assim a gente consegue enxergar, inclusive, os locais onde precisa de sangue. Se cada pessoa seguisse esse exemplo e doasse pelo menos duas vezes por ano, não faltaria sangue para transfusão no país, segundo o Ministério da Saúde. E com a chegada do período de festas e férias escolares, o número de doadores acaba diminuindo. Por isso, a orientação dos hemocentros é fazer a doação antes de viajar. A doação deve ser periódica, constante, durante todo o ano, para que não falte sangue. E não só os picos dos momentos de chamada, de apelo na mídia ou nas redes sociais. Se depender de Alander, não vai faltar esperança para quem precisa de uma transfusão. Esse pequeno gesto que nós estamos demonstrando, ele pode ajudar a salvar outras vidas, né? As pessoas que estão necessitadas. Para ser um doador, é preciso ter mais de 50 quilos, ter boas condições de saúde. Não pode doar quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas, usuários de drogas e ainda quem teve relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos. Todas as regras estão no portal do Ministério da Saúde. Obrigado.